Em Floriano, o Carnaval já começou! Durante duas semanas, a Princesa do Sul é a capital do Carnaval do Piauí. São três arrastões, festa no cais, quinze bandas, desfile na avenida, Carnaval da Família. Aqui tem Zé Pereira, paredões, esquenta nos bairros com escola de samba e marchinhas, blocos alternativos, clubes e muito mais. Carnaval de Floriano 2024 é pra ser feliz! Realização Prefeitura de Floriano. A CIDADE NO BRASIL